Bem-vindo ao canal Tudo Sobre Futebol, aqui você fica informado das principais notícias do mundo do futebol. Seu desempenho e impacto nas grandes noites terão as melhores recompensas. O fato de Vinícius Júnior ter recebido uma renovação mais do que merecida e galáctica com o Real Madrid que premiará seu diamante bruto é inegável, assim como eles dão alguns detalhes sobre o novo contrato do ALA, que o pagará no auge de sua contribuição para o time branco. Seu contrato está prestes a ser renovado, e ninguém no Real Madrid acha que ele merece mais do que ninguém. Vinícius Júnior e a equipe branca estão nas últimas etapas da finalização do novo empate do brasileiro com um clube que reconhece o desenvolvimento de um futebolista que, sob a orientação de Carlo Ancelotti, se transformou em uma estrela merecedora de tal recorde. A etapa final foi marcada por anomalias, erros nos metros finais e a impressão de que seu crescimento não teve impacto na equipe, mas isso não é mais o caso. Vinícius vive a melhor temporada da carreira, graças a Carlo Ancelotti, que nunca duvidou de sua forma física e aproximou o Carioca de ser o jogador com 40 gols entre gols e assistências. Apesar de ter a vantagem do contrato de Vinícius Júnior, essa atuação não passou despercebida dentro do clube. Não seriam um problema, até 2024, eles sabiam melhor do que ninguém que o brasileiro ganhou um aumento de ficha que exemplifica o agradecimento do Real Madrid a quem será seu extremo esquerdo por muitos mais anos. Salário galáctico. A data final para a equipe branca será 2027, mas não é a parte mais emocionante de um acordo com o qual todos na cidade esportiva estão empolgados. O brasileiro vai aumentar seu salário anual de 3 milhões de euros para entre 8 e 9 milhões de euros, colocando-o entre os jogadores mais caros do clube. Vinícius Júnior e Real Madrid eles efetivamente acabam com qualquer perigo dos clubes nacionais ou da Premier League para manter um jogador de futebol que pensa, sente e vive exclusivamente para o time branco. A operação será anunciada o quanto antes e confirmará o Carioca como uma das grandes apostas de Florentino para a próxima década. Deixe nos comentários o que achou dessa notícia. Obrigado por assistir, deixe seu like para ajudar o canal, até mais.